Como é o seu nome? Melk Seu Nelson? Melk Melk Onde é que o senhor está dizendo que tem energia? A energia passa aqui a 250 metros Pra ali? Desde o ano de 90 a gente mora aqui até 5 anos e não chegou pra nós Quer dizer que a energia está a apenas poucos metros e até agora não foi solucionada, sem problema né? É particular né, teve que ter uma negociação com a Rede Celpa pra poder chegar até nós Entendi, tá obrigado tá senhor? Obrigado